Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, hoje estou aqui na Fiat, esse belo chapeuzinho da Ferrari, é, Ferrari Itália, Fiat da Itália, ó, casou o negócio hoje aqui, eu quero mostrar novidade para vocês da Fiat, que é o Fiat Pulse, muito bacana, conferem aí este belo carro, a gente já volta para conversar, fique com um belo clipe agora do Fiat Pulse, fui! Fiat Pulse Fiat Pulse Galera, estamos a bordo aqui do Fiat Pulse, vou estar mostrando detalhes para vocês, a tela aqui é grande, já deu para ter uma noção aí no clipe, né? E antes de qualquer coisa galera, aqui é uma visão do cliente, tá? A gente vai estar olhando o carro como cliente, não como técnico, porque mesmo assim não sou formado para isso, nem jornalista, então vou estar mostrando este carro aqui na visão como cliente, se eu gostaria gostaria de ter o conforto dele, olha o banco que eu já estou sentado aqui, é bem gostoso viu galera, bem confortável, eu acho que é até um pouquinho mais confortável que o da minha Fiat Turo, é bem gostoso mesmo o banco, abraça legal, bem confortável, da Fiat Turo acho que abraça um pouquinho mais, né? Olha o banco, olha o banco, bem legal o banco dele, tá mostrando aqui por dentro, essa tela deve ser de, eu vou confirmar tá galera, vou ver lá direitinho, mas deve ser de 8 ou 10 polegadas, tá? Tá pelo tamanho da tela aí, mas eu vou confirmar direitinho, olha bem bacana, temos porta né, copo, porta revista, é um carrinho bacana, aqui não é couro, é um plástico né, aqui é plástico, só aqui a gente tem né, algum lugar sensível ao toque, o resto é tudo plástico, aqui também é plástico, é um plástico, é um plástico bem gostoso ao toque né, bem acabado também, aqui também é plástico, vamos ver o porta luva, porta luva, ele não desce tão suavemente, mas tem luz de cortesia, isso é muito bom, e é um bom espaço, né, um bom espaço, aqui no console, deixa eu colocar um LED pra vocês olharem, mas tem um porta objeto aqui, isso é legal pra caramba, aí tem entrada USB e essa outra menor, qual eu não lembro o nome, tá galera? Eu não vou lembrar o nome, mas bem bacana, ó, carregamento por indução, o carro tá um pouquinho sujo tá galera, é normal porque é um carro de test drive, tá? E essas épocas aqui tá chovendo muito, vocês devem estar cientes disso, que na cidade vocês também estão né, ó, aqui tem mais um porta objeto, dois porta copos, aqui você pode pôr mais alguma coisinha né, legal pra caramba, ó, aqui, mexe, ó que legal né, o encosto de braço, ó, você pode alongar ele, né, ó, bem fundo, por sinal, aqui você pode colocar um lencinho, ou alguma outra coisa que você desejar, isso aqui na verdade é igualzinho da minha touro, tá galera, mesma coisa, aqui já é tecido, que eu acho que é pra não ficar pegando né, não ficar raspando, aqui é couro, essa parte aqui é tecido, aqui também é couro, normalmente isso aqui é desde a época do Vectra que eu tinha, tá galera, já desde 2006, o pessoal faz isso aqui pra não ficar fazendo aquele barulho de couro, tá, normalmente é isso, ah, é, poderia talvez pôr um pouquinho mais de couro aqui né, deixar só as partes principais de contato mesmo, mas o normal fazer isso daqui, ó, aqui já, ó, é couro, tá vendo, ó, onde tem o puxador, já é couro, então é, ó, aqui ó, não sei se vai dar pra ver, ó, ó, aqui é o que eu tô falando, ó, aqui vem couro e essa parte aqui tecido, por que que faz isso? Pra não ficar pegando, tá, então é normal, é, os carros, tem mais conforto, mais luxo, vamos dizer assim, né, eles fazem isso daí, mas fica bem mais oculto, claro, né, pra não ficar fazendo muito barulho do couro, raspando, pegando nas coisas, né, é mais por causa disso, o tapete vem escrito o nome do carro, ó, que legal, dos dois lados, ó, isso é bem bacana, aqui tem o descanso de pé, só que é encarpetado, é automático, tá, galera? Olha, eu creio que é de seis marchas, não perguntei ainda, ó, o esporte do carro fica aqui no volante, olha que legal, bem legal esse volante, né, esse volante, se eu não me engano, é igual do novo Compass que saiu com o motor 1.3, acho que é o mesmo volante, se eu não me engano, tá, pessoal? Posso estar enganado, mas eu creio que é o mesmo volante, ó, painel aqui também, lembra muito da Fiat Toro, ó, aqui escreve pulse, né, olha que legal, aí o odômetro aqui é um pouquinho mais diferente do que o da Toro, mas é o mesmo painel, tá, galera, só o grafismo que mudou um pouquinho, mas bem pouquinho também, tem muita diferença, ó, é um carro bem honesto, galera, bem honesto, ó, ele é turbo, né, coisa, eu vou ver a motorização dele, a gente vai falar, ó, tem espelhinho, só que não tem luz de cortesia, tem o puxador aqui, né, que o pessoal tanto gosta, que é a alça de segurança, popularmente conhecida como PQP, ó, tem luz de cortesia traseiro central, isso é bem legal, temos luz aqui também de cortesia, ó, 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 fumê, que legal, vidrinho, ah, é tudo black, né, galera, ó, tudo preto, bem legal, aqui também temos o motorista, ó, ó, vidro, aqui um porta documento, bem legal, galera, teto todo black, como a gente já mostrou, vou mostrar a parte de trás, ó, legal, acabamento, aqui é vidro nas quatro portas, né, tem rebatimento de retrovisor, que vocês já viram pelo clipe que fizemos, muito bacana isso, tem mais um porta objeto aqui, ó, tem bastante porto objeto, muito legal o carro, galera, vamos tá mostrando agora a parte de trás, e a gente já fala de motorização, preço, tudo, ó, o retrovisor é fotocrômico, galera, olha que legal, ó, bem bacana, ó, bem completinho, gostei, ó, legal, aqui a parte de trás, ó, aqui só acho que no máximo cabe uma garrafa, né, já não, é tudo plástico também, mas é um plástico bem, ó, tem uns desenhos, muito bacana esse plástico aqui, não é qualquer plástico mesmo, é um plástico vagabundo, é plástico, mas é um plástico bem bacana, vou te falar que é até melhor que o da Toro, atrasa assim, ó, bem legal esse plástico, aqui é o alto-falante, ó o banco, aqui não tem porta-copos atrás, né, da Toro já vem, é que nem vou ficar comparando um com o outro, que são categorias diferentes, né, galera, aqui vamos chamar como, vamos colocar como o primeiro SUV da Fiat, né, ó, porta-revisto, olha lá, tá um pouquinho sujo, galera, porque a galera senta, você sabe, né, de qualquer jeito, ó, a galera vai fazer test drive, sai bagunçando tudo, mas bem legal, galera, é um carro bem honesto, mas como as coisas estão muito caras hoje em dia, com certeza não tá barato, né, ó, tem isoflix, eu não vou lembrar agora como, como é que chama, acho que é em vírgula, eu não lembro agora, galera, como o pessoal chama esses, é, enfim, costos de cabeça, né, ó lá, a luz central que eu falei, alça de segurança, né, nas três lados da porta, né, só do motorista aqui não, agora vamos ver o motor e o porta-malas, pessoal, essa motorização, ela é 1.0, tá, ó, então não vê como, tá acústica, é, dos pontos zeros, claro, esse aqui é o mais luxuoso, vamos colocar assim, dos pontos zeros, né, porque ele é turbo, deixa eu ver se eu vejo alguma coisa aqui, mas acho que não vai ver o que ela tá falando, não, só na modação, mas se eu não me engano é isso aí, tá, galera, 103 cavalos, turbo, anda muito, ela tem 20 de torque, né, pra você ter noção, a todo tem 27,5, esse tem 20 de torque, esse é um motorzinho muito bacana, galera, bem rápido, e pra vocês tem noção, é, vai ter, já tem esse daqui aqui, não tem aqui a amostra, mas tem 1.3, o mesmo motor da Toro, imagina um carrinho desse daqui leve, com motor 1.3, meu, deve andar demais, aqui, ó, né, ele tem 20 de torque, a Toro é 27,5, esse é 20, ele é aro 17, da pneu Pirelli, ó, aqui, ó, não sei se vai pegar aí, mas, ó, é, perfil 205, 205, 50, raio 17, passou uma moto aqui, fez barulho pra caramba, mas eu vou repetir, 205, 50, raio 17, ó, galera, aqui, se você apertar ali, trava o carro, ó, lá, recolhe o retrovisor, e é presencial, ó, a chave tá aqui, vou deixar aqui em cima, ó, pra vocês perceberem, ó, ó, vou colocar a mão aqui, ó, ó, abre o carro, é presencial, bacana pra caramba, né, galera, ó, a chave é igual da, da Toro, do Compass, lembra muito bem, ó, é a mesma chave, e é isso aí, galera, ó, vou dar uma geralzinha aqui pra vocês, é um carro muito bacana, essa cor aqui não é nardo, eu achei que era nardo, ele falou o nome da cor, mas eu esqueci agora, mas é um cinza, tá, galera, não é nardo, mas lembra bastante, né, tem gente que não gosta dessa cor, tem outros que gostam, mas aí, meu, quem vai comprar um carro desse aqui, ele na hora escolhe a cor que ele quer, né, não vai ficar agarrado nesses fatores, né, o cara vai lá e escolhe a cor que quer, mas é muito bacana, né, galera, ó, vou mostrar o porta-mala pra vocês agora, ó, olha que bacana a forração aqui, deixa eu colocar aqui, a litragem do porta-mala, tá, galera, é 370 litros, olha lá, tem luz de cortesia, tem um gancho aqui que você pode colocar sacola, olha que bacana, do outro lado também, ó, o estepe é o temporário, que é normal hoje em dia nos carros, né, tudo bem acabado, tá, galera, o forro muito bom, bem forradinho, tudo bem, gostei dessa forração, é um carrinho bem completo por ser mil, esse carro, ele tá no valor de 127 mil, não tem desconto, felizmente, porque tá faltando carro no mercado, então, felizmente, não tem como dar desconto, esse valor, 127 mil é o top do 1.0, eu falei errado, tá, o 1.3, ele não vai ser turbo, ele não é turbo, ele é só 1.3, então, ele é até mais simples que esse aqui, esse aqui é o top mesmo, então, 1.3, ele é de 90 cavalos, se eu não me engano, que ele me falou, ele é mais fraco o motor, tá, ele não é turbo, o 1.3, falei errado, corrigindo, e ele tem cinco versões, tá, galera, esse carro tem cinco versões, é a partir o preço dele de 109 mil até os 127 mil, que é esse daqui que é o mais caro, tá bom? Então, acho que é isso aí, corrigindo, nossa, já pensou se tivesse o motor 1.3 turbo da Torre, meu Deus, esse carro ia voar, mas infelizmente não é, então, esse é o mais top que tem da Fiat, tá, dessa versão do Pulse, né, é o mais top, é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado dessas informações aí, no começo eu vou estar corrigindo aí também quando eu falo em 1.3 turbo, quem estiver assistindo fica ciente, né, então eu cheguei aqui, eu quero 1.3 turbo, não existe, não vai ter, 1.3 normal, tá bom, galera, é isso aí, o carro rebaixado ali, pegou ali, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é uma informação básica, né, é o que eu falei, como cliente, não como especialista, porque eu não sou, mas espero que vocês curtem aí essa novidade que eu trouxe pra vocês aí pro canal, abraço, galera, ficou com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau, fui!